Olá pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, sou o Léo Leão, Leonardo Leão, CEO da Leão Group. Hoje, feliz demais de estar aqui com a Ari. Acho que dispensa apresentações, mas depois eu vou passar a palavra para ela, para ela se apresentar. E é um prazer enorme estar aqui nesse bate-papo, nessa conversa. A gente tem o maior prazer de trazer a Ari hoje. Muitos de vocês já viram ela falando sobre o nosso trabalho, falando sobre a decisão dela de ir para os Estados Unidos nas redes sociais. E hoje, com muito prazer, a gente está fazendo esse primeiro vídeo após a aprovação do caso da Ari. Muito feliz de fazer esse vídeo. A Ari teve uma aprovação em 13 dias, pessoal, 13 dias sem RFE. Então, estou muito orgulhoso do trabalho que foi feito no caso dela. E antes da gente começar aqui o nosso bate-papo, Ari, parabéns. Parabéns pela aprovação, parabéns pela sua coragem de ser uma pessoa já super renomada, super estabilizada aqui no Brasil e decidir expandir seus horizontes, ir para uma, não uma nova vida, mas uma vida mais ampla em termos de experiências pessoais, profissionais. Então, Ari, acho difícil, mas quem ainda não te conhece, fala aí para o pessoal da tua história e aí a gente começa o nosso bate-papo aqui. Para quem ainda me conhece, eu sou Ariane Stenkopf, mais conhecida nas redes sociais como a Ari. Sou nutricionista, influencer, sou empreendedora também, tenho uma empresa de comida ultracongelada saudável aqui no Rio de Janeiro. E mais o quê? Gente, olha só, eu mostro a minha vida também como um todo. Mãe, empreendedora. Sou esposa, mostro a minha rotina, sou um pouco de tudo, mas assim, estou sempre nas redes sociais com o intuito de influenciar positivamente, principalmente com o intuito de influenciar as pessoas terem um estilo de vida mais saudável, mais natural, de uma maneira mais gostosa, que é essa minha especialidade um pouco mais diferenciada. Eu sou uma nutricionista que gosta de comer gostoso, mas de uma maneira mais saudável. E eu sou prova viva disso, porque eu sou consumidor das refeições da Ari. Mas é isso, Ari, a gente já te parabenizei e eu acho que vai ser muito legal esse nosso bate-papo, porque eu acho que as pessoas vão conhecer também o teu lado empreendedora, o teu lado especialista em alimentação saudável, como nutricionista. e a gente falar um pouquinho de mercado americano, falar da diferença de se empreender no Brasil, se empreender nos Estados Unidos. Muita gente foca só na questão do visto, a gente sempre fala isso. E, na verdade, a nossa assessoria vai muito além de você obter somente o visto. Agora você, com a aprovação da tua residência, agora a nossa assessoria começa a... Você estava até comentando ali em off para a gente, que é impressionante como você já está em outro grupo de profissionais, que já estão cuidando da inserção dela no mercado americano, de que forma a gente pode ajudar ela a ter um negócio mais rentável em solo americano. E antes que apareçam aí os famosos haters, né? Não, a Ari não está abandonando o Brasil, não está deixando de fazer o que ela faz no Brasil. Simplesmente, eu vou perguntar isso para ela, ela vai falar com as próprias palavras, mas a intenção, como a gente sempre tem orientado, é de expansão de oportunidades, pessoal. Entendam a ida aos Estados Unidos, a criação de uma empresa nos Estados Unidos como um agregador de oportunidades para a sua carreira e não simplesmente, ah, se eu for para os Estados Unidos, eu estou abandonando o Brasil, eu vou deixar de fazer tudo aqui no Brasil, né? E eu falo com propriedade, essa é a minha história, né? E é muito legal pontuar aqui também que, não, a Ari não foi paga para vir aqui falar um monte de coisa bonita da Leão Group, porque é o que a gente sempre propõe de parceria, né, Ari? Se eu tiver mentindo, me corrija. A gente propõe parcerias, então a Ari está vindo aqui contar a história dela. A gente não tem a prática de contratar pessoas que não tenham vivido essa jornada com a Leão Group. Então, todas as pessoas que vocês observarem, né, trabalhando com a gente, que tem alguma projeção na mídia, todas elas viveram a jornada de obtenção do seu visto, da sua residência aqui com a Leão Group. Então, a gente traz eles aqui para contarem a história deles e não para simplesmente venderem uma situação que eles não tenham vivido, tá bom? Então, vamos começar nosso bate-papo. A gente meio que roteirizou um pouquinho só por questão de ordem com assuntos que a gente, né, que o nosso departamento aqui de marketing e de pesquisa identificou como curiosidades maiores de vocês para a gente tornar o papo interessante para vocês. Então, a gente, eu vou começar perguntando para a Ari. Ari, por que Estados Unidos? O que que te levou aí dentro da tua jornada empreendedora a visualizar os Estados Unidos como uma boa oportunidade aí para os teus negócios, para a tua carreira? Há muitos anos, né? Na verdade, o sonho americano, ele sempre esteve ali com a gente desde a infância, passando por todas as fases da nossa vida. Mas, chega um momento, né, principalmente depois que a gente teve os nossos filhos, né, nosso casal de filhos. Então, o meu primogênito, ele está com sete, vai fazer oito anos, e a minha caçulinha está com três anos. Então, no decorrer do crescimento deles, a gente foi percebendo várias questões aqui, dificuldades aqui no Brasil em relação a várias questões, principalmente educação, segurança, em questão de infraestrutura e legado. Legado é algo, assim, que pesou muito nessa decisão. Juntando o sonho americano, juntando o que a gente quer deixar para os nossos filhos, foi aquela combinação que não tem como a gente não tomar essa decisão, sabe, neste momento. Então, os Estados Unidos, né, a América, neste momento, para a nossa vida, para a nossa família, ela tem um peso enorme, porque é uma decisão em conjunto, né? É um benefício para todos ali presentes. Então, foi algo, assim, que veio, realmente, num momento muito bom, num momento certo. E só tem a agregar, né, para todo mundo da nossa família, então, para as crianças, então, mais do que nunca. Imagina, a minha filha de três anos vai ser alfabetizada nos Estados Unidos, provavelmente, né? Meu filho de sete, oito anos vai ter todo esse crescimento ali, nessa parte da pré-adolescência, adolescência, enfim, a vida adulta. Então, é um momento muito crucial ali, que eles podem ter essa, vai conseguir absorver melhor essa cultura, também a questão da língua. Então, assim, é uma oportunidade enorme, né, gigantesca, fugindo da questão nossa, né, de profissão, do que a gente vai exercer lá. Mas, primeiro de tudo, a questão da América, para a gente, nesse momento, é tudo, engloba tudo isso, né, a família como um todo. É importante, né, hoje, vocês que acompanham as redes da área e veem que ela faz essa narrativa, né, da questão da união, né, do lado dela empreendedora com o lado pessoal de mãe, né, de dois filhos. E, realmente, eu acho que na hora que você vai decidir, a gente orienta todas as pessoas que nos procuram a tomarem essa decisão de forma, realmente, multilateral, multidisciplinar. Não é só a questão profissional que tem que imperar, você também tem que levar em conta a questão pessoal. Muita gente, às vezes, erra nessa questão de privilegiar só o lado pessoal. E, aí, vai para os Estados Unidos, quando chega nos Estados Unidos, se vê completamente fora do mercado, não tomou as ações ali necessárias de planejamento para se inserir no mercado americano, né, tem dificuldade com a língua, às vezes. E, não que a língua seja um impedidor de que você consiga a sua residência, mas, como a gente orientou a área, já vi que você está forte nas aulas de inglês. Eu não falo, eu sou fluente, o Beto que é fluente, mas, assim, inclusive, por isso que é importante que você vai entrar nesse assunto, dessa fase preparatória, né? Então, eu já tive outros momentos de estudar o inglês, mas não chegava a me aprofundar porque, por outras questões, enfim, da vida, a gente vai deixando passar. Mas, quando a gente tomou essa decisão, né, de contratar a Leão Group para entrar com o nosso processo, para fazer toda a nossa assessoria, eu falei assim, não, agora é o momento, eu preciso voltar. Então, como a gente tem esse tempo de organização da nossa vida, enquanto isso, é fundamental. Aí, eu falei, esse é o momento, foi intensificando, assim, meus estudos ali no inglês e está correndo tudo bem, sem estresse, sem aquela pressão louca, sabe? Porque está tudo tão, está tudo fluindo tão dentro do esperado que a língua está ficando até uma questão agora mais gostosa e menos uma pressão meio louca, assim, como antes eu tinha. E é um aprendizado também, mas ele é mais objetivado, né, Ari? Você sabe que você vai precisar usar aquilo ali. Isso aí, está diferente, está um outro contexto. Não é aquele cursinho que a gente faz e quando que eu vou usar isso? É, está uma coisa natural, assim, está fluindo, né? Parece que está tudo tão alinhado, todas as questões, que até a língua, ela vem acompanhando, assim. Acho que o nosso cérebro, ele vem destravando, né? Sim, você já pode fazer. Essas questões de mudança, a mudança em si, né? Você já faz um aprendizado mais focado no que você vai viver dentro da tua área profissional, pessoal. E a gente vai entrar daqui a pouco nesse assunto, das vantagens de você ter uma assessoria, né? Mas voltando ali para a questão do planejamento, é super importante que você analise toda essa questão. Então, eu falei da questão de você focar só no pessoal, né? Ah, porque lá é mais seguro, lá é... meus filhos vão ter o aprendizado da língua e tudo mais. Eu vou poder ter acesso a bens materiais que eu não tenho aqui no Brasil. Tudo bem, mas também se você foca só no profissional e esquece do pessoal. A gente tem visto alguns casos de pessoas, ah, tudo bem, lá eu vou ganhar dinheiro, lá eu vou prosperar financeiramente. Mas se você esquece do lado pessoal, pessoal, a gente sempre alerta com muita clareza aqui. A parte psicológica, a pessoa não se sustenta, né? A gente não está aqui para enganar ninguém, né, Ari? A gente até conversou antes aqui da gente ter um papo muito franco que realmente mudar de país não é uma brincadeira, pessoal. Não foquem só no dinheiro, a gente vê hoje em dia, e o pessoal de YouTube, o pessoal nas redes sociais, ah, venha para os Estados Unidos para trabalhar sem desvalorizar qualquer coisa, tá? Mas trabalhar numa situação que é fora da tua área de formação, que você nunca conviveu com aquilo ali. Você vai trabalhar numa situação que você não sabe o que te espera. Você vai viver uma situação de afastamento dos seus amigos, da sua família, tá? Você vai submeter os seus filhos a uma situação de adaptação a um local novo. Muita gente, às vezes, sai de um local quente, tropical, como o Brasil, e cai num lugar com um metro e meio de neve no inverno, tá, pessoal? Então, não entrem nessas furadas. Se planejem, analisem, levando-se em conta o lado pessoal, o lado profissional. Façam como a Ari fez, uma relação aí, custo-benefício dessa decisão, tá? E, principalmente, tenham alguém com experiência nessa transição... Exatamente, faz toda a diferença. ...para fazer toda a orientação a vocês, né? Quando a Ari veio aqui conversar com a gente, a gente fez um questionário para ela, pegamos tudo o que ela sentia falta no Brasil, o que ela queria agregar para a vida dela. Muito importante a gente falar isso, né, Ari? Muito. Você, também, como pessoa pública, muita gente deve estar te questionando. Ah, mas tá abandonando o Brasil, tá largando tudo o que você fez no Brasil, que é ingratidão, né? E, na verdade, não é isso, né? A tua intenção é expandir, é dar sequência aos teus negócios, né? Com certeza. É uma oportunidade muito grande e, quando a gente tem uma equipe super competente, como a Leão Grupo, por trás, fazendo todo o planejamento, mostrando para a gente com seriedade o passo a passo daquilo que a gente vai passar, então, tudo fica muito mais leve, né? Esse processo de mudança é um processo realmente muito grande. Então, quando você resolve mudar de uma maneira muito, sem planejamento, sem estrutura, realmente, a chance de dar errado é muito grande, né? Então, a melhor forma, gente, é você planejar. Ter o planejamento com a Leão Grupo, porque eles vão ter todo esse aporte, a equipe enorme te mostrando passo a passo aquilo que você vai passando, então, você vai tendo tempo de se preparar, no meu caso, com a língua, com a minha empresa, com as crianças, né? Porque a gente tem que ter essa noção. É quando que... Até que fase que eu vou ficar aqui no Brasil? Então, a gente vai tendo esse passo a passo, vai acompanhando todo o processo, com a equipe que vai passando para a gente. Então, tudo vai ficando mais tranquilo e a gente vai poder também se preparando economicamente, que isso também é muito importante. Então, todas essas fases, gente, olha, não dá para pular realmente a fase, por mais que a gente tenha essa ansiedade de querer se mudar o mais rápido possível, nesse momento, não é o certo, né? Por cima de coisas que tem criança no meio, vocês sabem, né? Botou criança no meio, botou família, então, a mudança não é tão fácil assim, né? E, assim, a gente vai falar um pouco mais em relação a essa jornada do processo, propriamente dito, né? Muita gente não sabe, né? Não tem a informação de que você consegue já sair aqui do Brasil com tudo certinho, sem se aventurar nos Estados Unidos, sem ter uma situação definida para a sua família. A gente vai falar disso mais especificamente daqui a pouco. Mas, todo mundo gosta, né? É um pedido de todo mundo que a gente fale um pouquinho mais sobre negócio, empreendedorismo, né, Ari? E eu me considero, né, uma empreendedora aqui no Brasil, empreendo nos Estados Unidos, na Europa também, pelo mundo inteiro, tenho uma visão já bem definida sobre isso, mas eu acho legal ouvir da sua parte, né, como uma mulher empreendedora aqui no Brasil também, que agora está objetivando expandir teus horizontes. Falando um pouco do teu mercado aqui no Brasil, da tua experiência como empreendedora, que experiências você acumulou aqui no Brasil, né, empreendendo, e o que você acha que, indo para os Estados Unidos, você vai conseguir desenvolver melhor a tua profissão, desenvolver melhor a tua área empreendedora, né, a construção da tua empresa em terras norte-americanas? Então, aqui no Brasil foi crucial, né, todo esse tempo, mais de 10 anos de profissão, de carreira, porque, como eu sou da parte da nutrição, agregando a parte da alimentação, então, eu sou uma expressa, uma culinarista saudável. Então, eu venho criando e adaptando receitas aqui no Brasil, e nesse tempo todo eu fui percebendo a aceitação enorme das pessoas em relação, justamente, a querer se alimentar saudavelmente, né, mas de maneira gostosa, que a pessoa tem prazer em se alimentar. Tirar o estigma da comida saudável e da comida ruim, né? Total. Então, tudo começou, assim, de maneira mais poderosa na minha profissão, quando eu vim com esse lado da nutrição diferente do que anteriormente vinha sendo pregado. E dá pra você emagrecer, dá pra você ter qualidade de vida, saúde, e principalmente a parte infantil. Então, eu sou pós-graduada na nutrição materno-infantil, e toda essa parte, desde a gestação, pós-parto, a parte ali da introdução alimentar, primeira, segunda, terceira infância. Então, todo esse processo de acompanhamento da criança, junto com a família, né, eu venho trazendo alimentação no contexto familiar. Então, a família como um todo, ela vem se transformando, vem se tornando mais saudável e tendo mais qualidade de vida. Lá, nos Estados Unidos, essa, né, todo mundo aqui no Brasil sabe, principalmente o mundo inteiro sabe, que os americanos, eles têm uma dificuldade muito grande de se alimentar de maneira saudável. E é até engraçado, né, como que eles ficam pra trás em relação a essa questão desse cuidado em se alimentar de uma maneira, de se alimentar bem, ter essa qualidade de vida. Então, a nutrição, neste momento, gente, está sendo o auge, não sei se necessariamente, mas está numa escalada de crescimento, né, Léo? Hoje existe um esforço muito grande das autoridades americanas, principalmente em âmbito escolar, de fomentarem a alimentação mais saudável das crianças. Eles entendem que as gerações um pouco mais antigas, né, mais velhas, já têm isso incutido culturalmente neles, a questão do fast food, das frituras, em que pese a gente já vê em alguns estados, mesmo os adultos, se preocupando cada vez mais com a alimentação, há uma profusão de novos restaurantes, novas cadeias de alimentação saudáveis, né, muitos restaurantes de salada especializados em alimentação mais saudável. Os próprios fast foods estão tentando criar ali um menu mais saudável, tendo opções mais saudáveis, e dentro das escolas eles estão com um programa muito forte de incutir na cabeça das crianças a obrigação de se alimentar melhor, né, e tem tudo a ver com, até adiantando um pouquinho o assunto, muita gente pode ter dúvida, mas como que a Ari conseguiu, né, a aprovação da residência dela, estando no Brasil, pessoal, o pedido, né, o pleito imigratório da Ari, né, e aí tem tudo a ver com, a família dela entra como acompanhante dela nesse processo, o propósito dela é justamente esse, elevar essa experiência dela, o sucesso que ela obteve aqui no Brasil para aplicar ele na sociedade americana. Então a gente consegue mostrá-la como uma profissional de interesse nacional norte-americano, uma profissional que vai levar habilidades e especialidades novas, que são raras dentro do mercado americano. Então a gente consegue convencer a imigração norte-americana de que ela é bem-vinda, assim, para trabalhar e para morar nos Estados Unidos e executar a profissão dela de uma forma que poucos americanos conseguem desenvolver. Então é justamente essa diferença entre Brasil e Estados Unidos na área dela que faz ela ser atrativa para os Estados Unidos, né, e a questão do timing, ela é perfeita também. Muita gente vem para a gente, né, já com um monte de vícios e com lendas que foram criadas durante todo esse tempo em relação à imigração para os Estados Unidos e a gente sempre fala que procure a gente, converse com a gente, porque o mercado, as demandas dos Estados Unidos são dinâmicas. Se você falasse de nutrição saudável há 10 anos, 20 anos, o americano não ia nem ligar para isso, tá, porque era cultural deles se alimentar mesmo fast food mal. Hoje não. Profissionais como a Ari, dessa área de nutrição saudável, são, a gente está tendo também muita aprovação de educadores físicos, né, A parte da saúde, né. Treinadores da área esportiva, fisioterapeutas. Então, é cada vez mais notório a intenção das autoridades de fomentarem esse tipo de profissional no mercado norte-americano. Ari, então, entrando um pouco mais na sua experiência conosco, né, com a assessoria, porque muita gente tem essa dúvida, ele tem como você tinha o sonho americano, né, o desejo de expandir as suas atividades para os Estados Unidos, ir com a sua família para lá, de forma legal, com todos os privilégios. Como que foi? Faz uma retrospectiva aí para a gente, desde o momento que você conheceu o nosso trabalho e resolveu entrar em contato com a gente, como é que foi essa situação toda? É, fazer uma retrospectiva, né, de como tudo começou, na verdade, foi meio por acaso, um amigo nosso comentou com o meu marido, né, com o Beto, sobre essa possibilidade de tirar um visto, conseguir, né, um green card daqui do Brasil, que a gente não fazia a menor ideia como. Não só vocês, muita gente ainda, muita gente. É incrível como nessa jornada que a gente tem pelo, não só pelo Brasil, como pela Europa, né, a Leon Group tem escritório na Europa também, quanto mais pessoas a gente conversa, gente qualificada como a Ari, como o Beto, as pessoas desconhecem que elas não precisam se aventurarem nos Estados Unidos sem ter nada certo, se você pode conquistar o seu green card, a sua residência permanente do seu país de origem. Você não precisa se aventurar nos Estados Unidos sem já estar com tudo certo. E uma outra questão também, um ponto forte também, que vale a pena eu comentar com vocês, é que tem muita gente que acha também que para a gente dar entrada, né, no processo, contratar uma empresa no estilo da Leon Group, não existe no Brasil, é só lá fora, que também isso é uma lenda, tá? Então as pessoas ficavam assim, ué, mas como que você vai ver, vai contratar um escritório de imigração, estando no Brasil e o escritório estando no Brasil? Não, você tem que contratar um escritório lá fora. Enfim, foi meio confuso, mas aí esse amigo nosso, ele falou assim, olha, tem um escritório no Rio de Janeiro, né, onde a gente mora, que é super bem falado, a gente é, qual o nome? Ele comentou com a gente, a Leon Group, entra em contato com eles. Nisso a gente entrou em contato com a Leon Group, mais outros dois, um de fora do Brasil também, que ele tinha meio que comentado, e um outro escritório aqui no Brasil também. Disparado, aí a gente fez, né, a primeira entrevista com os três, e disparado, a Leon Group foi a melhor em tudo, gente. A questão das perguntas, a questão do direcionamento, a questão qual seria a melhor forma, né, da gente ingressar ali no pleito, da entrada, então a Leon Group, ela foi totalmente diferenciada de todos os outros escritórios, em relação já nessa primeira, nesse primeiro contato, nessa primeira entrevista, então fez toda a diferença, deu uma tranquilizada na gente, também muito grande, e dali já trouxe uma, clareou a nossa mente, no que a gente deveria fazer. Então a gente não teve dúvidas, já no início, de que seria a Leon Group, porque a organização, e a maneira como eles conduziram a entrevista, foi muito diferente, muito diferenciada. Legal, é importante a gente falar, né, falando um pouquinho, em relação a nossa estrutura, hoje a gente tem, é importante ressaltar isso, porque algumas pessoas criaram uma lenda, ah, você tem que ligar para um advogado americano, falar com ele em inglês, e não, na verdade, a Leon Group tem estrutura sim, nos Estados Unidos, nós temos advogados americanos, trabalhando para a gente, a gente tem um escritório na capital americana, em Washington DC, mas, o grande diferencial nosso, é estarmos presentes por todo o Brasil, a gente tem escritório no Rio, a gente vai inserir algumas imagens aí, da nossa estrutura, para vocês verem, a gente tem, hoje, mais de 100 pessoas, trabalhando nesse escritório aqui, na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, temos escritório lá no Itaim, em São Paulo também, temos um escritório em Fortaleza, e a gente atende todo o Brasil, todo o mundo, temos um escritório hoje, grande também, em Barcelona, na Espanha, que a gente atende clientes europeus, que desejam ir para os Estados Unidos, então, é importante, essa estrutura no país de origem do imigrante, porque, as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade, de conseguir uma carta de recomendação, de conseguir um documento, que precisa ser extraído, num cartório, através de procuração, por um advogado local, tá, então, na hora que você estiver procurando, uma estrutura, para cuidar do seu pleito imigratório, procure, alguma empresa que tenha essa estrutura, de representação, no seu país de origem também, tá, porque isso vai te ajudar muito, na questão de obtenção de documentos, no seu país, que são necessários, e inclusive, de representação, a Ari e o Beto, daqui a pouquinho, estão indo lá, fazer a entrevista, no consulado americano, aqui do Rio, a gente manda advogados, para acompanharem, eles no consulado, essa representação, é muito importante, se você, por exemplo, mora na França, mora na Espanha, mora na Austrália, a gente, sempre, tem condição, de mandar, representantes locais, para te acompanharem, então, isso é muito importante, é um diferencial, em relação, a escritórios, ou assessorias, que só tem a estrutura, lá nos Estados Unidos, e não conseguem, te dar esse apoio, no teu país de origem, tá? Ari, conta um pouquinho, e aí, em relação a essa jornada, como é que foi a ansiedade, como é que foi segurar a ansiedade, não falar para a família, até ser aprovada, como é que foi essa situação? Eu vou ser bem sincera com você, Léo, rolou uma ansiedade muito grande, mas, ao mesmo tempo que tinha ansiedade, tinha uma calmaria, por conta da transparência, em todo o decorrer do processo, então, traz uma tranquilidade, de você saber, que você está lidando com, com as pessoas ali, com o escritório do seu país, de origem, eles te explicando, exatamente, como fazer, aonde ir, então, isso é um diferencial, muito grande, e, a tranquilidade, que, a própria equipe, também, passa para a gente, foi fundamental, para a gente, conseguir lidar, com outras situações da vida, porque, senão, a gente começa a se projetar, só, você meio que vai saindo, do seu corpo, vai passando do corpo, pensa no, lá, já morando nos Estados Unidos, falei, não, calma aí, a gente também está, aqui no Brasil, a gente tem que, saber, ter essa, dividir, essa questão da dualidade, então, está transcorrendo, tudo muito bem, então, já dá uma paz, uma segurança enorme, para a gente conseguir, viver, a nossa outra vida, enquanto isso, a gente, traz uma organização, nas coisas, que estão pendentes, aqui no Brasil, porque, é necessário, a gente se organizar, aqui também, para que tudo flua, de maneira harmônica, e quando a gente, chegar ao momento, a gente se mudar, está tudo, na mesma linha de direção, então, assim, dá ansiedade, dá, mas, saber que você está, com uma equipe, altamente capacitada, e, transparente, sabe, e, está ali com você, o tempo todo, então, assim, é uma equipe, que fica ali, com você, tá gente, não é uma equipe, que aparece e some, não, eles ficam realmente, acompanhando ali, te dando feedback, te mostrando, onde que está, todo o processo, é diário, né, acaba que vira uma amizade, vira uma amizade, é, uma parceria, eu sempre falo para os clientes, que é uma relação de parceria, porque, é muito importante, a gente saber, cada vez mais, a história do cliente, porque, a gente não produz nada, a gente não constrói nada, a gente, a gente trabalha, como porta-vozes, da carreira do cliente, da vida do cliente, do pedido dele, tá, então, eu sempre falo que, que a Leão Group, ela é a representação, da, do que eu, sonhei, aí ó, está tocando a sirene aí, com certeza, mais gente aprovada, a gente tem essa, esse modo de, de realmente, a comemorar aprovações, e, como eu falava, a Leão Group, ela é a representação, do que eu vivi, eu hoje, sou um pouco crítico, com, com a sociedade, que a gente está vivendo, de pessoas querendo, influenciar os outros, a fazerem o que elas nunca fizeram, né, isso é muito doido, porque, tem gente vendendo cursos, gente querendo ensinar, a fazer, o que ela nunca fez, aí você pergunta, mas você fez isso, que você está orientando? Não, e no meu caso, a Leão Group, ela nasceu, ela nasceu da minha história, eu, sou migrante, fui para os Estados Unidos, sem nada, e eu comecei, quando eu decidi, abrir uma empresa, foi justamente, querendo suprir as carências, que eu encontrei, quando eu estava na situação da área, querendo ir para os Estados Unidos, e tudo mais, e não encontrei um apoio local, tinha que ficar ligando, falando em inglês, com um escritório, lá nos Estados Unidos, que eu não sabia onde ficava, e pedindo o aconselhamento deles, em questões, que não são, só inerentes ao visto, e isso, eu fiz questão de, agregar aqui na Leão Group, né, a área falou aí, hoje a gente tem, para todos os nossos clientes, não só, essa parte jurídica do visto, mas a gente tem, assessoria, imobiliária, a gente tem assessoria, para controle de ansiedade, a gente tem assessoria escolar, assessoria, para compra de automóveis, abertura de empresa, então, se a área hoje, quiser perguntar para a gente, qual é a melhor escola, para ela matricular os filhos dela, se ela quiser, ter um corretor, de imóveis, à disposição dela, para já começar, a mandar, opções de imóveis, para ela morar, no local que ela, escolher, nos Estados Unidos, a gente já tem condição, de ir orientando, ela, a família dela, o marido dela, em todos esses assuntos, desde aqui do Brasil, tá, então, você já chega nos Estados Unidos, orientado, com todas essas informações, tá, a gente consegue orientar ela, é muito engraçado, que as pessoas entram aqui no escritório, se assustam, com o tamanho do nosso escritório, e com a quantidade de pessoas, que trabalham aqui, porque, é estranho para elas, caramba, mas essas pessoas aqui, são especializadas, só em Estados Unidos, e é pessoal, a gente tem aqui, pesquisadores de mercado norte-americano, tradutores, a gente tem, toda a parte também, de redatores, de cartas, toda essa, é, toda a nossa estrutura, pessoal que faz, plano de negócios, voltado para o mercado americano, então, toda essa estrutura, ela é, interna nossa, a gente não terceiriza nenhum trabalho, e, as pessoas se impressionam, como, que tem um escritório, hoje, que vive, de proporcionar, toda essa assessoria, para brasileiros, e, é verdade, o mercado, ele está cada vez maior, as pessoas estão, se informando, estão, chegando à conclusão, como a área, de que é possível, você, já ir para os Estados Unidos, com tudo prontinho, então, não deixa de, consultar a gente, conversar com a gente, porque, a Ari, está falando aqui, e eu vou perguntar, mais uma vez, o que que você, é, entende, da importância, de você, qual a diferença, de você tentar fazer isso, sozinho, e, através de uma assessoria, como que a gente proporciona, a Ari? Total, eu faço a menor noção, eu estou te perguntando isso, porque tem, aí, na internet, uma profusão de pessoas, não, e realmente, a gente não esconde isso, tá, você, se quiser, fazer o teu caso, sozinha, ou sozinho, e mandar para a imigração, você consegue, tá, você pode, não há necessidade, de você ter um advogado, ou alguém te assessorando, para fazer isso, tá, e eu não tenho motivo, para mentir, mas, recomendo que você faça isso, não, de forma alguma, porque, a Ari, vai falar aí, já falou, e, e dá para mostrar, o quanto é diferente, eles vão ver, o tamanho, que é o processo, não é algo, simples, não é algo, que você faz, do dia para a noite, tanto é, que aqui, o escritório, com mais, 100 colaboradores, a gente passa, por várias, fases, são várias camadas, com vários colaboradores, e cada um ali, especialista, né, em cada fase, ali do processo, então, assim, tem a parte burocrática, uma papelada, que você tem que reunir, que faz parte, tem a parte da defesa, tem a parte das, as cartas, tem a parte de traduzir, é muita, enfim, são várias fases, e eu não faço a menor ideia, como é que seria fazer aquilo sozinho, tem gente que acha que é simples, é isso? É que a gente está vivendo a fase dos tutoriais, né, Ari? Nossa! Então, na internet, sempre tem, é, tutorial de como, até, construir um foguete, então, é, tem algumas pessoas que, né, a gente recebe nas redes sociais, ah, mas eu consigo fazer esse processo sozinho, você consegue, você vai, você vai ser aprovado, de alguma forma, é, então, se você vai ter o melhor que você poderia se mostrar para as autoridades imigratórias, aí já é outra história, então, a gente tem essa diferença, o que a lei fala, e o que a gente te aconselha a fazer, então, como a Ari falou, pensa no valor agregado, que você tem, tendo uma assessoria experiente, em relação ao seu caso, como a gente falou no início do papo aqui, hoje, a gente tem, a Leon Group hoje é ativo, a gente tem mais de 3 mil casos ativos, aqui dentro da Leon Group, então, a gente está recebendo, é, feedback o tempo inteiro, das autoridades imigratórias, do que eles estão querendo ver, do que não convence eles, então, no seu caso, a gente vai utilizar, o que a gente aprendeu de positivo, com o caso da Ari, então, a gente consegue trazer para o seu caso, experiências positivas, algumas coisas que não deram muito certo, a gente evita no teu caso, e, como eu falei, o desejo das autoridades imigratórias, ele é dinâmico, então, alguma situação que, hoje, é muito bem-vinda, para o cenário imigratório norte-americano, por variações do mercado, e de formação de profissionais nos Estados Unidos, daqui a um ano, esse tipo de profissional pode não ser tão demandado, e não ser mais visto como o de interesse nacional, então, por isso, é importante você não seguir cartilhas, você não seguir, isso é uma coisa que eu batalho muito aqui com nossos profissionais, da gente ter um centro de reciclagem, um centro de reciclagem, treinamento, aqui interno na Leão Group, para a gente estar sempre atualizado em relação ao que os Estados Unidos estão querendo em relação a profissionais qualificados, e é bom a gente entrar nesse assunto, que esse ano é ano de eleição, né, então, muita gente tem perguntado a gente, ah, se mudar o governo, vai mudar alguma coisa, não, acabou de sair um comunicado, de que, muita gente tem medo da volta do Trump, por exemplo, ele acabou de falar, que vai, na opinião dele, profissionais, que se formem universidades americanas, já deveriam sair com o Green Card em mãos, e que, mais uma vez, ele vai destinar todos os esforços do setor de imigração norte-americano, a privilegiar a imigração de profissionais qualificados, profissionais que venham agregar com a sociedade americana. E aproveitando aqui que a gente está falando da jornada, né, eu acho que é legal, a gente sempre conversa com os nossos aprovados e tudo, e pergunta isso, quais os momentos que você consegue destacar e como, que vão ficar na tua memória, mais significantes ali, mais memoráveis dessa jornada do seu pleito imigratório, que você realmente vai guardar aí para a tua história, a história da tua família? Olha, eu vou ser bem sincera com você, Léo, no início de tudo, é, dá um bloqueio mental nosso próprio, tá, é, porque como esse conhecimento, né, é um conhecimento que ainda, ele é muito fechado, muito restrito, então o que a gente está fazendo aqui com vocês, né, é algo que ainda é muito novo, está sendo difundido. Então, no início de tudo, não sei, dá um bloqueio mental ali, que parece que, dá uma coisa assim, gente, será que eu vou ser capaz de fazer? Só que, na verdade, não é você que faz, é, então, é equipe. Isso é muito legal, porque as pessoas olham, quando a gente mostra, o caso é esse aqui. Isso. Não, eu não tenho isso tudo, não, eu não tenho essa história toda. É isso que eu pensei, na hora que eles enviam, tudo organizadinho e tal, você precisa reunir, esses papéis, né, essa parte do burocrático, para eles poderem te defender, né, óbvio. E quando eu olhei aqui, falei, gente, eu não vou ser capaz, não vou conseguir esses documentos, dar um bloqueio, dar um medo, assim, por mim, mas, na verdade, eu falei, gente, esses papéis todos eu tenho, aí eu precisei dessa organização, que eu fui atrás dos papéis, aí entregava para eles, nas pastinhas, tudo organizadinho, tá, e eles simplesmente usavam ali, faziam a parte pesada. Então, assim, primeiro de tudo, foi esse bloqueio ali, que não dá para entender, é nosso mesmo, que a gente queria, e depois, o momento mais memorável, obviamente, foi a aprovação, né? A notícia da aprovação, né? A notícia da aprovação, em 13 dias, né? Então, a gente tem acompanhamento depois, a equipe vai acompanhando, todo o processo, e aí, de repente, mais rápido, né, que a gente imaginava, assim, a gente imaginava... Quando chegou a aprovação dela, eu falei, pô, mas aí não tem graça, ela não deu tempo nem dela ter ansiedade, não deu tempo nem dela sofrer. Foi tipo isso. Não deu tempo nem de sofrer, foi em exatos 13 dias, assim, muito certinho, muito ajustado, conforme, uma previsão até, da Leão Group, que eles tinham, já, como, bem provável, no decorrer do processo, tal, vai ser, mais ou menos, né, tem a quantidade de dias que sai, então foi antes mesmo do esperado, então foi maravilhoso, assim, deu um alívio muito grande. Para quem entende um pouquinho mais do processo, né, pode ter gente que está já com pleito com outros escritórios, ou está pesquisando já há algum tempo, o pleito da área foi com o Premium Processing, tá, a gente pediu, pagou uma taxa extra para o governo americano para ter uma análise de urgência do caso dela, tá, então em 13 dias ela foi aprovada sem qualquer contestação, sem qualquer pedido de evidências adicionais, eu costumo falar que esse é o processo perfeito, é o pedido perfeito e a gente conseguiu se fazer entender para as autoridades imigratórias, né, e vendo casos assim eu sempre falo de forma muito franca com vocês, analisem, analisem, olha o tipo de oportunidade que a gente está trazendo aqui para vocês, a Arya falou, né, que a gente está difundindo essa informação e realmente eu falo que esses vídeos com essa franqueza, com essa clareza de informações é um serviço público, um serviço social que a gente faz realmente, não tem só a questão do lado comercial, lógico que eu quero você como um cliente da Leão Group, mas eu sempre falo que eu gosto que você venha ser meu cliente por sua vontade, não porque eu estou te botando pressão, existem outros, bons escritórios aí no mercado, mas o mais importante aqui desse nosso papo é a informação, a oportunidade que a gente está trazendo para vocês, muitos brasileiros se enxergam hoje subaproveitados, não realizados profissionalmente, não valorizados nas suas carreiras e esse tipo de informação, esse tipo de oportunidade que a gente traz aqui para vocês, ele é de grande valia, considerem essa oportunidade, imagina, você não está satisfeito com a vida que você está vivendo, com a sua carreira ou com algumas situações pessoais, a gente sabe que as grandes cidades brasileiras vivem um problema de segurança, de acesso aos serviços públicos, então, considere, considere essa oportunidade para você, para a sua família, porque você enxergar que você em 13 dias, como foi a área, pode ter essa situação definida e um legado que em 13 dias, vamos considerar ali o momento que ela tomou a decisão até a aprovação, vamos falar aí de uns 4 meses, né, 4 a 5 meses, em 5 meses você criar uma situação que vai deixar um legado para as suas próximas gerações indefinidamente, porque ela vai pegar o green card dela, que é a residência permanente, em 5 anos com o green card ela vai conseguir a cidadania americana para ela, para o marido dela, para o Beto, para os filhos e daí para frente isso vai passando geração após geração, tá, então quando você analisa, quando você procurar saber de valores e tudo mais, caramba, mas pode ser um pouquinho caro, pensa, caro o que? Se você considera que às vezes isso pode ser um valor de um carro, você deixar uma herança para todas as gerações próximas da sua família, tá, eles vão nascer americanos, com a possibilidade, né, tem pessoas que nos procuram com filho em idade universitária, só o que você vai economizar na universidade com os seus filhos, eles estudando como residentes americanos, não como estudantes internacionais, você já paga 20 pleitos imigratórios desses, então na hora de você analisar, faça esse, esse, esse balanço para você entender como a oportunidade é maravilhosa para você e para a sua família. Para a gente finalizar aqui, Ari. Deixa eu fazer um adicional que eu achei também muito diferenciado de toda a equipe, né, do início ao fim, foi o trabalho de excelência, eles não sossegam enquanto eles não fazem realmente algo ali único, algo completo, algo que fique maravilhoso, simplesmente reunir uma papelada e colocar numa pasta e mandar para ser aprovado. Não, gente, é uma defesa ali, é como se fosse um mestrado, um doutorado, um TCC, sabe? É um nível altíssimo, eles se aprofundam, eles entendem profundamente o que você faz, de onde você veio, as suas propostas, então eles precisam entender realmente você, fazer uma leitura de tudo o que você já fez, tudo o que você faz para poder botar ali no papel, então é um trabalho de excelência que vale, assim, é um valor, assim, incalculável. É a propriedade intelectual ela é incalculável, é incalculável. E eu falo que é excelência em tudo mesmo, é engraçado você falar que eu vindo para cá estava conversando com o setor, com o nosso pessoal lá de Washington também, com o setor de insumos, né, e em relação aos custos, porque é papel mesmo, a área fala botar no papel porque ainda é papel, a gente manda um fichário e a gente presta atenção desde a qualidade do papel, da impressão, do fichário que a gente vai mandar, porque isso tudo torna a experiência do oficial avaliador mais agradável, transmite excelência, como ela falou, você está respeitando ali o papel dele como avaliador, mandando um material de qualidade, você mostra que teve esmero ali na montagem daquele caso, então desde a divisória ou a qualidade do fichário, eu não abro mão, a gramatura do papel aqui na Leão Group é diferenciada, eu não abro mão dessa excelência e legal, Ari, você falar isso como testemunha aí do nosso trabalho, porque eu bato nessa tecla o tempo inteiro aqui dentro e é bom ver que isso chega até o cliente, o cliente percebe isso, tá? E a gente sempre finaliza aqui, Ari, te pedindo um conselho, a gente, como eu falei, a ideia aqui é inspirar novas pessoas, né, que estejam assistindo a gente e com aquele sonho americano guardado dentro delas e sem saber como dar o primeiro passo, achando que é uma coisa muito logínqua, impossível para eles assim como você achou, então, o que você falaria para a Ari, que está lá do outro lado da câmera assistindo a gente, há cinco meses, né, ali cheia de dúvidas, achando que não ia dar certo, o que você aconselharia essas pessoas a fazerem a partir de agora? Eu super entendo todo mundo que bate um desespero, bate uma confusão mental, realmente, se isso que a gente está propondo para vocês é realmente a melhor decisão a ser tomada, mas foi a melhor decisão. de toda a minha vida, de toda a nossa vida, minha e do Beto. Então, foi tudo muito tranquilo no decorrer do processo, então, só o fato de você ter essa tranquilidade, de você colocar a sua vida, porque é uma mudança da sua família inteira para um outro país, nas mãos, de uma equipe, como a Leão Grupo, então, já trouxe uma tranquilidade do início ao fim de todo o processo, a paz de espírito, de você botar as cabeças no travesseiro sabendo que aquele valor que você está colocando ali empregado numa equipe vai ser retornado para você, porque está sendo feito realmente com muito cuidado, com muita excelência e já te dá uma tranquilidade muito grande. Então, às vezes, a gente peca por querer o caminho mais estreito, por querer o caminho mais imediato, mais rápido, ou às vezes querer economizar aqui, mas, enfim, então, eu entendo vocês, gente, vamos pensar o seguinte, se a gente está aqui se propondo, eu, minha família, enfim, o Léo aqui, que é o CEO, o dono proprietário, então, começou desde o início, a empresa era minúscula, ele contando aqui para a gente, agora a empresa aqui, física também, então, eu estive aqui, tem essa preocupação, né, será que realmente existe, né, porque a gente fica com medo de investir um dinheiro às vezes numa empresa que não existe, então existe, eu estou, a gente esteve aqui várias outras vezes, os funcionários realmente trabalham, são super competentes, então, marque a sua primeira avaliação, a sua primeira consultoria para você, para eles entenderem, né, fazer toda a questão da organização, o planejamento imigratório, né, porque eles vão além, não só simplesmente organizar ali o pleito, tudo, ter essa defesa, não, tem muito mais, né, até a parte psicológica também, que eles te dão como ali um suporte, enfim, eles são realmente muito completos em todos os quesitos e você precisa disso, tá, a gente precisa dessa parte psicológica, dessa calmaria, dessa paz, dessa tranquilidade, saber que o nosso dinheiro está sendo bem empregado, eles vão fazer de tudo para que você fique satisfeito, você pode ter certeza disso, tá. A gente sempre fala, né, Ari, que acima de tudo nós somos viabilizadores de sonhos, né, eu falo aqui para toda a nossa equipe que as pessoas chegam aqui para a gente como você chegou, cheio de sonhos, mas sem saber como viabilizá-los. Exatamente. Então, a nossa tarefa é me dar aqui o seu sonho, eu vou cuidar dele com o maior carinho e também gosto muito de uma frase que o pessoal já conhece aqui, né, você é do tamanho dos seus sonhos e você é fruto das suas ações. Então, não adianta só você ter um grande sonho se você não toma uma ação na direção dele. Então, muita gente fica perdida nesse momento de planejamento, primeira ação que você pode tomar em busca do seu sonho. Pega aí o seu telefone, marca uma consultoria com a nossa equipe. Assim como a gente fez, tá, gente? A gente passou para a primeira consultoria. Então, muita gente, às vezes, ela acha que não pode, ou acha, isso a gente sempre aconselha, não toma um vizinho, um amigo, um primo, um parente, o Google, o YouTube como base para a sua decisão. Conversa com a gente, muita gente vai conversar com a gente desesperançoso e conversa com um especialista nosso. Ele traz uma nova visão, uma nova esperança para aquela situação dela. Vocês terem uma ideia e não se desestimule se você não tem um nível acadêmico como o da área. Você não é pós-graduado, você não tem um mestrado. essa oportunidade, você não precisa ter um nível acadêmico avançado. Existe uma categoria que é para quem tem nível acadêmico avançado, mas se você é um profissional com realizações na sua área, com vasta experiência, tá, a gente tem aprovados, já morando nos Estados Unidos com o Green Card, desde tosadores de cães premiados, cabeleireiros, empreendedores que nunca sentaram no banco da faculdade e tiveram uma empresa próspera, pessoal que está trabalha na indústria automotiva, martelinho de ouro, especialistas em paisagismo, tá, então assim, é uma oportunidade para todas as gamas de profissão, então não é sobre nível acadêmico, quando a gente fala de qualificação, não tem nada a ver com nível acadêmico, é experiência profissional, tá, e condições de exercer a sua profissão de forma especializada, qualificada, tá bom? Então, o que eu sempre falo, tome a primeira ação, todo o castelo, ele é construído com aquele primeiro tijolinho, faça como a Ari fez, orientou vocês, hoje ela está usufruindo, né, vai usufruir aí dos benefícios, que essa decisão, a melhor decisão, a melhor escolha, de pegar e mandar uma mensagem para a gente, vai trazer aí para as próximas gerações da família dela. Ari, alguma palavra final aí para a gente fechar o nosso papo, para a gente poder se despedir e fechar a nossa conversa. muito feliz, muito feliz, muito realizada em paz, né, acho que a paz, ela é fundamental nesse momento, sabe, é muito bom você saber que está tudo, transcorreu tudo muito bem, deu tudo certo, né, você, nossa, dá uma felicidade enorme. E esse frio na barriga, né, de novas conquistas, novas conquistas, isso é maravilhoso. Novos horizontes. O legado para as crianças, sabe, eu fico imaginando os meus filhos ali, depois os meus netos, enfim, então esse legado é emocionante, é emocionante, emocionante. É, eu sempre falo isso, eu também sou viciado nesse frio na barriga de novos projetos, então, se você achou que esse papo aqui fez sentido para você, se você se sentiu inspirado por esse papo, não perde tempo, dá o primeiro passo do seu sonho, faça como a Ari, e milhares de outras famílias aqui que a Leon Group vem ajudando e conversa com a gente que a gente vai viabilizar teu sonho. Tá bom, pessoal? Ari, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, dá um grande abraço no Beto, nas crianças e quero lá marcar aquele café lá com vocês, lá nos Estados Unidos para a gente mostrar o verdinho aí para o pessoal e fazer a nossa foto clássica do Green Card. Tá bom? Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês, fiquem com Deus e a gente se vê por aí de preferência lá na América com tudo legalizado e vocês vivendo o real sonho americano. Em paz. Fiquem com Deus, grande abraço. saudade.